Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou explicar como abrir conta Nômade passo a passo. Se era essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entrar na Play Store e fazer uma pesquisa por Nômade. Vai ser o primeiro resultado que vai aparecer aqui e você clica em instalar. Depois que a instalação for concluída, clica em abrir. Em seguida, clica em fazer cadastro. Coloque a sua nacionalidade, no meu caso, brasileiro. Clique em continuar. Coloca como você gostaria de ser chamado e clique em continuar. Agora coloca o número do teu celular, primeiro o DDD e depois o número. E em seguida você seleciona se você quer receber o código de verificação por SMS ou WhatsApp. Eu recomendo que você selecione o WhatsApp porque muitas pessoas reclamam que não recebem a mensagem de verificação via SMS. Então eu vou selecionar o WhatsApp e vou clicar em continuar. Já recebi o código pelo WhatsApp, vou clicar em continuar. Agora você coloca a sua data de nascimento, clica em continuar. Número do seu CPF, clica em continuar. Agora você coloca o seu e-mail, clica novamente em continuar. E agora você precisa criar uma senha de acesso. Ela precisa ter no mínimo oito caracteres, precisa ter um símbolo, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e números de 0 a 9. Então, depois de inserir a senha, você clica e pronto. Vão aparecer informações acerca da conta da Nomad. Está falando que você vai ficar livre de taxa abusiva. Seu cartão vai ser aceito globalmente. Você pode fazer tudo em poucos cliques. E agora, é uma parte muito importante da criação do seu cadastro, porque se você colocar aqui o código JAC20, você pode ganhar um cashback de até 20 dólares, que vai depender do primeiro valor que você vai inserir aqui na sua conta da Nomad, fazendo uma conversão de real para dólar. Mas você só terá esse cashback se você colocar esse código neste momento da criação do cadastro. Depois de concluir o cadastro, você não poderá mais fazer isso. Então, depois de inserir o código, clique em Continuar. Então, aparecem informações a respeito desse cashback. Está falando que você vai ganhar 2% de cashback do valor dessa primeira conversão. Está explicando aqui que o valor será de 2% em cima do valor da primeira conversão que você vai fazer, sendo o limite máximo 20 dólares. E você só receberá esse cashback se você fizer essa conversão em até 15 dias depois de criar esse cadastro. Então, eu vou prosseguir aqui, clicando em Continuar. Agora, você clica em Eu Aceito os Termos Relacionados ao Uso do App Nomad. E depois, clica em Concordar e Começar. E pronto, a sua conta na Nomad já foi feita. Então, eu pulei a parte da conta corrente e já fui direto aqui para a página inicial da Nomad, para você ver como ela vai aparecer para você. Quando você chegar até ela, você estará certo de que já criou a sua conta. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!